Boa tarde. Boa tarde. Dia decisivo para os brasileiros. Neste domingo a população voltou às urnas no segundo turno para eleger o presidente da república e outros 12 governadores pelos próximos quatro anos. E você acompanha a partir de agora a apuração voto a voto. Das campanhas políticas ao fechamento das sessões eleitorais, tudo sobre a disputa presidencial em cada estado. E ainda a análise de convidados especiais. Que serão entrevistados pelos jornalistas Denise Campos de Toledo e Celso Cardoso. Mais uma vez o jornalismo da TV Gazeta abre espaço para a festa da democracia. Está no ar o programa Hora do Voto. Hora do Voto.